Música Boas fãs de Wrestling, bem vindos de volta ao MyCareerMode aqui no canal do Youtube do Smartdown O meu nome é João Basil e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo E bem, antes de mais eu tenho que pedir desculpa por causa da maneira como o vídeo da semana passada saiu Eu acho que já entendi porque é que ele estava daquela maneira, porque é que saiu tão mal E saiu basicamente como uma prova do mau estado do meu PC atualmente Porque basicamente isto foi, eu trouxe uma câmera nova, eu compro uma câmera nova, toda chique XPTO 1080p, eu quero usar isto para dar mais qualidade ao meu canal E isto lixa-me as configurações todas que eu já tinha de meses e anos de trabalho E por isso é que o vídeo saiu daquela maneira Mas pronto, isto espero já tenha sido corrigido Mas vamos então focar-nos no que acontece a partir de agora Então, já tivemos o início da nossa estrada para WrestleMania Ainda temos claro o Fastlane, que é aquele pay-per-view magnífico Mas entretanto temos aqui um combate com o Rollins Que provavelmente vamos doar uma signature dele, por isso até somos capazes de fazer este objetivo da Authority Não é que tenhamos muito interesse, muito sinceramente Mas ele é o nosso rival, afinal de contas Mas já não é o campeão Mas é o number one contender Mas, 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 há muitos masos aqui Basicamente, eu ainda tenho interesse em ganhar este combate e ter a rivalidade com ele Porque ele é o number one contender E ganhar a uma pessoa que está em ranking 1 de um título que eu quero Quando eu estou em ranking 9 Vamos dizer que ajuda Vamos dizer que é uma coisa que ajuda Por isso Bora lá Vamos lá dar uma costa ao Seth Rollins, não é? Here we go Ora bem, vamos lá Como sempre gameplay em slow motion, vocês já sabem como é que é Apesar de Eu ter baixado os gráficos Mas, e isto é a minha É a ideia que eu tenho disto O cabelo glorioso do Rafa Luke Precisa de muito poder de processo Da parte do meu computador Que o meu computador simplesmente não consegue fornecer É impossível Por isso é uma coisa com que vamos ter de viver esta velocidade, não é? O que é estranho é que, e apesar de eu também entender porque são personagens do jogo Sempre que eu começo o Touquei Sexy antes do MyCareerMode Eu faço automaticamente um combate Austin contra Rollins E corre perfeitamente 60 fps Mas aqui Quando eu vou em MyCareerMode É mesmo porque o Rafa Luke é muito especial Extremamente especial Extremamente especial Já agora Eu acho uma treta Uma valente treta O Rafa Luke ter perdido o titulo na internet na BWF Mas pronto Isso só quer dizer que ele se vai tornar 2 time champion Quando ele recuperar o titulo Porque vai acontecer Basicamente Agora bem Nós aqui vamos começar a mandar-me um desolto Acho que é uma coisa positiva Uh Ah Tinha de ser Rollins Chato E aí What the fuck Eu nunca vi este reversal Muito bom Muito bom Muito bom Gostei Temos de fazer isto mais vezes Não que eu goste de fazer reversals Porque eu gosto de estar a controlar o combate Mas pronto Eu estou a ver Eu vou ter de baixar tanto os gráficos disto Que isto vai Qualquer dia vocês vão conseguir contar os pixels Do ecrã É uma coisa incrível Eu preciso de um PC novo Para fazer tantas coisas que eu queria fazer com o canal Desde live streams De gameplays Ao vivo E não consigo fazer nada disso com o canal que tenho Com o canal não Com o PC que tenho Epa Rollins Não consigo fazer nada Ah Enfim Uiii Eiii Eiii Epa Fogo Foi um crossbody tão lindo e este gajo apanha-me Não há direito Bem Assim que possível Vamos para o lado fora do ring Ai não Eu já não tenho reversals Temos de aproveitar isto Oop Fireman's Carry Madf*** Temos de aproveitar que ele não tem reversals Uh oh Não era a palavra fora que eu queria mandar Mas tudo bem Especialmente porque Eu sei que agora posso ir a top rope E ele não vai fazer nada para este MAGNIFICO UAAA Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Especialmente quando eu já posso Fazer aqui um Flash Black Uh Bonito Eu quero vencê-lo dentro do ring Acho que ganhar aqui por count out não Não faz nada por mim Mas vou 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 lhe dar um bocadinho mais porrada Porque afinal de contas Ele é o rival Temos de De dar uma boa dose de pancadaria Afinal de contas Ele vai começar já a correr para dentro do ring Por isso não me importa de mandar mais uma vez Ele entra antes da contagem 10 Sem stress Aproveitar para recuperar o stamina Que ainda temos aqui para recuperar Ah está a ver Ele é forte Seth Rollins Afinal de contas Anda O problema É que Levers logo Entras no ring Levers não quer lá mais Uh Sem chance no inferno Um Claro que isto é só um 2 Mas Prontos É que isto já nem me surpreende Muito sinceramente Meus amigos Ah Depois de De 20 e tais episódios É pá Já não me surpreende Este jogo é mesmo assim E Ok Usas as tuas reversals à vontade amigo Tens poucas Tentando 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 Me meter à volta À volta À volta Eu acho que ele queria mandar um VDT Enganou-se Aquilo Aquilo foi um Nada Mas Prontos Trabalhar na cabeça de Rafault não vale a pena Ele tem um autentico capacete Por isso Não vale Não vale de nada Um bocadinho de brawling Não é que cada movimento é designado para tirar os fãs dos seus pés Oh Neckbreaker Tu dejas um pescoço bem tratado e tudo Opa Umas tauntes também é bom Fazemos poucas tauntes Temos de investir nisso Temos de fazer mais tauntes sem desbloquear Todas as tauntes Aliás tenho bastantes pontos que devia usar Que devia distribuir isso um bocadinho Para Fazer uns springboards Umas coisas engraçadas Mas Por agora Ainda não se paga por fazer moonsault Por isso Moonsault Bacana Até vou fazer um pin só que me apetece Só que me apetece Obviamente que ele safa não é mas Posso fazer um sunap a mer Ei Ok Tá certo Valeu Valeu Gastaste desse reversal para nada E agora vais levar um slamzinho Sim isto foi um slamzinho Um pequeno slam Muito pequeno Mas não faz mal porque é mesmo para prepará-lo Para aqui um elbow drop mesmo da hora Ou um moonsault Tentei mandar um elbow drop mas pronto Quê serem mesmo vamos mandar um squash Mais um Um Cansarell Do E no nosso No nosso segundo finisher Eu gosto de Fazer-me coisa diferente Por isso Eu tenho que continuar indo agora! Uou! 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 Anda cá! Oh! Pedigree! É sempre bom! É sempre bom quando se pode fazer isto! Ele não está nas cordas, para não? Não! 2! 3! Ele fez isso! Que grande! Perfeito! Não podia ter corrido melhor! E ele acabou por não desmandar a signature dele! O que quer dizer que não cumprimos o objectivo! Mas eu não quero saber! Fuck the authority! Ahm... Estranho! A Ron ficou chateado! Parece que alguém estava pensando um pouco... Não é que é saber! Nha 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 nha! E bem... Correu bem! Não subimos de rank, mas pronto! Sinceramente não estava à espera! Este jogo quando vem à subida de ranks é sempre complicado! Um combate com o Ambrose! Isso é bom! Ele está no rank! Ele não... Ele está... Ah! Ele está no rank! Ele está no rank... Ahm... Ah! Ok! Nós derrotámos o Rollins! Ele desceu no rank dele! Mas nós não subimos no nosso! Foi só ele que desceu! Nós temos de derrotar pessoal tipo Bray Wyatt! Aliás! Mais imediatamente temos de derrotar o Bray Wyatt! Mas também não convém perder com o Dean Ambrose! Porque o Dean Ambrose está diretamente abaixo de nós! Nós perdemos para ele! Ele sobe para a nossa posição! Ahm... Ok! O que é que eu estou a indicar desta vez? Dois finish! Opa! Isto é... Eles estão basicamente a obrigar-me a cumprir o objectivo deles! Porque é quase obrigatório que eu vou ter usado as finishes! Parece que é tipo... Hum... Qual é a coisa que ele faz em todos os combates? Fazer dois finishes! Então pronto! O objectivo dele é fazer dois finishes! Filhos da mãe! Se eu conseguir ganhar este combate sem usar dois finishes... Eu acho que... Eu tentaria! Eu tentaria! Opa! Vamos lá! Oh oh! Mal começo! Começo! Menos positivo! Mas calma lá que eu já dou a volta a isto! Opa! Está feito! Se eu conseguisse roubar aqui uma vitória... Ui! Lucha Arm Drags! Este cara está armado em luchador! Dean Ambrose está em problemas aqui, mas... Ainda tem que ser cuidado! E... E... D... 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 Muito bom! Muito bom! Ele não está exatamente em posição para levar um... Um move de top turnbuckle, mas ele mete-se no sítio! Não está surpreendido que alguém que gostaria de Dean Ambrose... Utilizar um manoeuvro letal... Como o seu 30 D... Oh! Nem sabe o que é que fazem! Bota na cara! Eu se conseguisse vencer o Ambrose... Tipo... Rapidamente! Só com o Finisher eu fazia! Mas é tão... É tão difícil! Ih! Que lariat! Que lariat! Que lariat! Lariato! E agora... Uff! Elba Drop mesmo nas costas! Jesus! Tão bonito! Ah! Pronto! Tinha de vir um Monsolve que falhava! Mas ele já não tem... Ei! Olha! Já não tem reversals! Mas estás tolo! Isto é a casa da tia Amélia! What the fuck! Michael! Você mencionou Dean Ambrose... E os seus... Ah meu Deus! Eu já não tenho reversals! Este PC está a jogar bem mal! E está em Legend! Continua a estar em Legend! Ah! Ah! Sim! Sim! Faz lá... Torço-Pescoço! É o nome daquela manobra! Torço-Pescoço! Ok! Já temos Signature! Por isso... Epá! Já que vamos ter de fazer dois finishers... Opa! Vamos já fazer... O nosso... Vamos fazer o que fazemos no segundo finishers... Vamos fazer já! Vamos roubar imediatamente! O nosso... O nosso... Vamos fazer o que fazemos no segundo finishers... Vamos fazer já! Vamos roubar imediatamente! E ainda o Dirty Pin ainda por cima! Ah! Se fosse... Que treta! O Ambrose... O Ambrose... Ele levanta-se e manda logo um Spinebuster... Que universo é este? Ah! Espera aí! Isto é um jogo! Makes sense! Oh! Oh! Ambrose! Diria-te isto na cabeça! Não é? Nas pernas! E... Voou! Temos de fazer manobras de alto impacto! Para ganhar este combate! Mas acho que vou me concentrar mais na cabeça! Acho que é melhor coisa a fazer! Visto! Ele já tem a cabeça laranja! Por isso aqui uns... Snap suplexes! Não é... Não é exatamente isso que eu queria! Eu preciso de DDTs e strikes... Durinhos! Oh! Uma humilde kick! Oh! Meu Deus! Para de fazer reversals! E eu já não tenho reversals! Bolas! Ui! Olha! Tu não és o Roman Reigns! Estás armado em quê? What the fuck? Bolas! Não consigo fazer nada! Nada consigo fazer! O que é que é que o Dean Ambrose pode ir de uma superstar com qualquer superstar na WWE, não importa o quanto grande ou pequeno! O Ambrose lançou um grande assalto ao oponente e agraula, assalto e submetimentos! Que tal... Que tal... Que tal... Nem uma one count? Que tal... Tu nem sequer fazeres um finisher? É que ele já está com 95% Por isso... Vamos tentar com que não faças... Mais nada! Scoop na slam! O cara tem que ficar arrojando agora! Oh cara! Olha a sua cara! A dor deve ficar arrojando! Opa! Opa! Não. Vá lá. Ah. Fez agora. Ok. Isto está complicado. Está... Está... Ui. Ui. What the fuck? Não. Sei pode-se. Oh oh. Ele já tem finisher. Nós também. Flash Black é capaz de fazer aqui qualquer coisa. É capaz de deixar a cabeça vermelha e eu faço já o PIN. Querem ver? Pum. Ok. Cabeça vermelha. Não há finisher para ninguém. PIN inmediatamente. Acabou. Um, dois, três. Só mesmo passei contra a Authority. Ah. Outra vez. Oh. Ih, Chops! Oh oh! Oh oh! Ahm... ok. Concentração. Calma! One count! O teu finisher já foi completamente desvalorizado neste combate. Não faz mal! Não faz mal! Ah, eles não poderiam encontrar uma casa para aquela. Bem, certamente não haverá uma falta de tentar, Michael. Fazer-me um solto e pin. Ele tem um reversal. Se calhar vai fazê-lo. Vá lá. Vá lá. Opa. Cover. Quick cover. Conta a árbitro. Acaba com isto. Fogo! E ele vive para lutar novamente. Você acredita-te na força deste cara? Você acredita-te no que está preso aqui hoje? Tomba! Ah, o que é que eu tenho de fazer aqui? Para ele ficar no chão. Sem usar o finisher. Já sei. Estou a levantá-lo. Para... Ah, meu deus! E fez-me um reversal. Ah... Bom, eu também consigo. Espera um minuto. O que ele vai fazer aqui? Também consigo. E agora não tens poder para fazer nada. Ah, eu não tenho stamina. Estou completamente sem stamina. Bolas. Quatro estrelas neste combate já. Mas temos signature. Ah, o seu corpo tem que ser broken agora. Ok. Ele já tem reversal outra vez. Eu estou com medo. Ah! Como é que eu sei? Como é que eu adivinho? Como é que eu adivinho? Como é que eu adivinho estas tretas? Recuperar a stamina antes de ele ter a signature. Aliás, antes de ele ter o reversal. Está feito. Está feito. Feito está. Bomba! Acabou. Pode fazer o pin sobre árbitro. Que isso aqui acabou. Opa! Só para ser do contra. Foi bom combate por acaso. Por acaso curti de combate. Tenho zero. O vencedor. O Superstar. Ele não gosta muito de nós. Mas eu não quero saber. Ah! Que pena! Mas no final. O nosso rank não aumentou. Mas é bom que ele tenha descido de rank. É bom que o Emerald tenha descido de rank. Quer dizer. Ele está bem décimo por isso. E a descir do ranking. Ah! Saiu do ranking. O Emerald saiu do ranking e entrou o Mark Henry. Ok. O Seamus também está em descida. O Reigns está em descida. Ok. Ok. E entretanto. Estou aqui a lutar com um gajo que nem sequer está no ranking. Estou lutar com o caraco do Balor. Por quê? Performa no My God Moment. Isto por acaso é uma coisa que a gente tem de bloquear. Aproveitamos de fazer isso. Fazemos isso. Não é aqui. Derp. Skills. Ok. O My God Moment. Nós temos até... Até temos algum... Algum vice para usar. Eu queria usar para uma coisa tipo... Onde é que estava aqui? Não, não. Springboard Diver e afins. Só que isso ia demorar muito tempo. Qual vai ser o nosso O My God Moment que vamos usar? Suicide Dive? É. É bom. É uma boa opção. Torpedo DDT. Suicide Dive é mais fácil de usar. Por isso. Pode ser usado em basicamente qualquer altura. Está feito. Eu sei que... Tipo. Estás a comprar para baixo. Fazer o Objetivo de Authority. Mais vale sinceramente. Esta luta contra o Authority não está a render exatamente muita coisa. Por isso. Mais vale começar a obter um bocadinho. Ah. Se temos alguma... Ah. Temos aqui. Rival Event. Provavelmente vai acontecer aqui alguma coisa. Mas. Vamos focar-nos então no nosso último combate de hoje. Contra o Sr. Finn Balor. Vamos lá. Vamos lá Finn. E aqui vamos. Quais lá uma coça. Ele como não está no ranking. Eu não tenho muita pressão de perder este combate. Não é? Oh meu Deus. Vou descer no meu ranking. Quer dizer. Se calhar se eu perdesse até era capaz de descer. Não é? Eu já nem sei. Mas pronto. Todas as vitórias são importantes e nós estamos aqui na nossa winning streak. Ah. Não estamos aqui numa streak de moonsaults. Digo-te. Porque isto para mandar moonsaults está complicado. Oh. Uh. Forte. Muito forte. E vai levar um dedito e levaste-o. Perfectly caraças. Ainda não fizemos muito brawling neste episódio. Por isso. E. Vai voar. Voou. Já agora. Já agora. Uiii. Anda Balor. Anda. E vou fazer o suicide dive. Por que não? Por que não? Caiu. Ah. Estava a ver. Caraca. Ainda não fez um reversal. Fez agora. Ele tinha que ir fora do ring. Eu nem devia ter usado este reversal. Porque ele ia começar a ir para dentro do ring de qualquer maneira. Ah. Usou o reversal agora. Mas ele corre para dentro do ring. Sem stress. Ah. Falhaste. Ah. Ah. Ok. O árbitro foi ao chão. Sem stress. Ah. Ah. Por acaso a coisa que ele não faz muito. Porque é complicado. O que é que ele quer fazer aqui? Ih. Pumba. Ok. Temos de mandar o árbitro mais vezes ao chão. E usar armas e afins. Afinal somos heals. E eu já não tenho reversals. Sei que já é menos bom. Ah. Não posso fazer nada. Fogo. Rest Hold. Como é que é possível. Safei-me não? Ih. Não me safei bolas. O Valor é bom a Rest Hold. Ora isto está uma coisa que eu nunca pensei dizer. Fogo. Fogo. Ele está. Ele está. Estás a dir isto muito bem. Já me arrastou a meio caminho do ring. Ih. Um caraco. Opa. Fogo. Estava a ver que não. Opa. Ixi. Ok. Temos de fazer um novo foto de identificação. Temos de fazer o nosso Omegod Moment. Temos sim senhor. Por isso. Ah. Fogo. Bala. Bala. Por que? És feio. Não. Não és nada. Mas pronto. Mas não tens reversals. Por isso está na altura de mandar uns moonsaults. Ah pois é. Baby. Mais nada. Mais um. Acho que ainda vamos a tempo para mais um. Espero eu. Com muito esforço. Conseguimos. 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 Ui. Bomba. Claro que ele já tem um reversal. O que é só disse. Ah. Não tenho stamina. Boa lord. Isso não estava nem perto. Então isso é como estar tão longe da marca. Que ele já tem um reversal. O que é? O que é que? O que? Agora tem uma signature. Isto é preocupante-se. Também sabemos fazer torcer o pescoço. Essa manobra é incrível. Recuperar a stamina. Ele já está com dois reversals. Oh meu Deus. Vai agusar comigo. E vai me arrastar... Vai fazer o Bloody Sunday? O que? O que? Oh shit. Ok. E isto é perigoso. Ele está realmente errado. Finn Balor está em posição. Ah, muito rápido. Calma. Ele faz o finish e ainda tem comeback? What the fuck? Isto não é exatamente justo, mas pronto. Um bom match aqui. Mas se você não perder os matchs desta semana, vá em www.com para continuar com toda a acción. Eu vou em www.com. Ele está fora. Finn Balor ataca o manhã. Vamos lá. Mas é tratar disto. Não vai ser o my god moment, mas eu tenho de mandar um finish a este gajo. Antes seria tarde demais. Opa. Oh man. O ZAC ataca novamente. Eu não quero. Fogo. Fogo. Isto. Está complicado. Especialmente. Fazer algo contra ele. Porque este gajo. Está com uma comeback. Está com uma comeback. Eu ainda me falta muita coisa para conseguir ter a... Finish outra vez. Ah, e farm reversals. What? Ele não fez a comeback dele? Ok. Já não entendo nada. Igual já tem comeback outra vez. E agora está a usar. Ahá. Queria as batatas com enguias. Ah pois é bebé. Conta árbitro. Um, dois. Um, dois! Um, dois! Oh crap! Este é possível. Talvez é o. Ah. Curti a fazer reversals. Mas é muito dificil. Ah, meu Deus. Ah. Já não tenho comeback. Al menos isso. Já não tenho comeback. Ah, meu Deus. Lá está ele com o carácte do Restwold. Filho da Mãe! Opa! Agora já não tens a hipótesis! Isto vai acabar por aqui! Vais levar uma signature lá fora! E vais levar um... Um divezinho! Anda! Lá para fora, Sr. Balor! Não era para o canto, era lá para fora! Mas pronto, já ok! Também serve! Este é um nível de destruição que ninguém esperava! Eu certamente não esperava ver este tipo de dano! Como foi isso que aconteceu? Ok, ainda leves a signature dentro do ringue! Oh! Não, não, não o apanhes! Eu não tenho stamina! Vais lá para fora! Eu estou tendo um tempo difícil de descobrir o que eles vão fazer agora! Eu também! Eu me deixo até mesmo tentando descobrir o que eles vão fazer agora! Eu estou apenas sentindo aqui, assistindo e gostando! Uhhh! Uhhh! Agora é que eu me lembrei... Como é que se faz este Home God Moment? Já não me lembro! Ah, não! Oh, uau! Vamos tentar fazer isto outra vez! Oh, oh! Oh, espera! O bom reversal! Bálor! Não! Não! Bolas! O que? O que? Balor ir à Top Rope? Sem finisher? O que é que tu estás a... Vou esticar as pernas. Sem stress, vou esticar as pernas. Opa. Olha, sabes que mais? Sabes que mais? Não há K-live para ninguém. Eu me mostro o que é que há. Eu ensino-te a fazer a porra de Tom Wolf. Eu me ensino-te a fazer a porra de Tom Wolf. Eu me ensino-te a fazer o teu próprio Wolf. É mais giro. Pumba. Está feito. Está sobre, baby. Safa-te lá de teu finisher. Está feito. Não fizemos o dive, mas pronto. Enfim. Fight the power. O Balor. Isto é que é. Contra tudo e contra todos. O Balor não gosta de nós. Nha, 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 nha. Nha, 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 nha. Nha, 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 nha. Calma! Muita calma nessa hora! Muita calma! Vou só fazer guest commentary! Calma lá! Sem stress! Estou sentadinho numa cadeirinha! Oh! Front row seat! Estes dois superstars estão em um stand-off aqui! Espera um minuto! Ele precisa ficar focado aqui! Ele não deveria voltar ao seu oponente durante um jogo! Oh! Ou isso acontece! Oh! Oh! Causámos um bocadinho de caos! Mesmo assim o Rollins ganhou! Ok! Está forte! Mas! Não interessa! Para a semana temos o Fastlane! Provavelmente vai acontecer na próxima semana! Ou não! Pelas minhas contas! Terminamos o episódio mesmo antes do Fastlane! Mas temos um combate com o Mark Henry! E isto é uma coisa importante! Porque... O Mark Henry está diretamente abaixo de nós! E convém! Não perder o combate! Mas pronto! Eu quero um combate com o Sheamus! Cobrei o Wyatt! Com essa malta que eu quero combates! Ah! O Big Show está acima do Rollins no ranking! Coisas da vida! Mas bem! Já agora vamos ver qual é a nossa ordem para a próxima semana! Ganhar um combate sem chegar ao nível 3 de stamina! Epá! É! Esse tipo é mesmo de ser! Pois bem! Meus amigos! Nós ficamos por aqui! Muito obrigado pela vossa presença! Como sempre! Já sabem! Facebook! Youtube! Twitter! Está tudo a passar no ecrã! E também está na descrição! Por isso! Siga o canal por lá! Diga o que é que estou achado do MyCareermode! Como sempre! E... Até para a semana! Para mais um episódio do MyCareermode! Espero que este já tenha saído bem! E que... E mais uma vez! Peço desculpa! Pelo anterior não ter saído tão bem! Obrigado por estarem a ver! Fica bem! Fica bem! Tchau!